Olha só, começou ontem lá em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, a segunda edição da Expo Fazenda. A feira agroindustrial da cidade está movimentando todo o município, viu? E ontem o dia finalizou com o show do cantor Luan Santana, né? A Ana Zampier acompanhou pra gente. O primeiro dia de Expo Fazenda foi agitado. Logo cedo, crianças das escolas municipais puderam se divertir no parque. A abertura oficial foi com representantes do município e do estado. O evento, que movimenta o agro e a indústria de Fazenda Rio Grande, reuniu milhares de visitantes no centro multieventos. A expectativa é boa. Somente em negócios devem ser movimentados mais de 100 milhões. Parte disso vem das vendas no interior da feira. O primeiro dia já superou as nossas expectativas, apesar de uma quarta-feira, já foi um dia bastante produtivo pra nós aqui na feira. Por aqui devem passar mais de 200 mil pessoas público da última edição. Atrativo é o que não falta, mas um dos maiores destaques é o agro, ainda mais com a exposição de animais. Tudo pra já entrar no clima da própria fazenda e do rodeio. É bastante gratificante. A região metropolitana de Curitiba é formada de pequenos e médios produtores. Então a nossa instituição, como uma instituição de ensino, ela compreende muito esses produtores que estão na região e a parte técnica deles. Então pra nós, trazer os nossos alunos aqui, trazer os nossos professores e os nossos animais, é muito gratificante porque a gente consegue fazer a imersão desses alunos ao que acontece realmente no mercado agro. Cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos. Para isso, são cerca de 300 expositores. Iniciativas que têm feito a diferença na região. Essa expo nos surpreendeu. Nós temos mais de 2.500 pessoas trabalhando hoje aqui no evento. Então isso nos deixa até emocionados e também com as notas trocadas no comércio. Nós já passamos de 7 milhões de notas trocadas no comércio só no primeiro dia de evento. A festa já virou uma tradição e inclusive agora passa a integrar o calendário oficial do Estado do Paraná. Só no primeiro dia, uma parcial que nós recebemos mais de 42 mil ingressos trocados, mais de 4 milhões só movimentados nessa troca por cupom fiscal, por ingresso. Então é um momento de muita alegria, um momento em que a economia da nossa cidade está pulsando forte. Um momento em que a diversão, a alegria e o entretenimento também tomam conta do nosso município. Além da parte do comércio e indústria, a festa conta com o entretenimento. Uma outra parte que demanda um grande público. No primeiro dia de festa, o sertanejo dominou a arena. O show foi por conta do Luan Santana, com a turnê Luan City 2.0. Fazer um show na cidade que mais cresce no Paraná é algo extraordinário para a gente, artista. Subir no palco de uma cidade assim e ser bem recebido dessa forma como eu estou sendo hoje. Record de público. Bom, eu sei que vocês amam música sertaneja e é com muito prazer que eu trago o Luan City 2.0 para vocês, que é o nosso último álbum. Está cheio de músicas que vocês estão amando. Agora não tem nenhum termo. Eu quero ver, fazendo a Rio Grande, cantando comigo. Um novo sucesso no Brasil. Boa vinda. Vida, a gente ainda está na minha camisa. Toda vez que você vai na parte, fica só pra me ajudar. E agora, a festa, né? O resultado totalmente positivo. A Assembleia fez a sua sessão, podendo homenagear várias pessoas. As pessoas foram até o parque e agora, curtindo o show do Luan Santana. Eu também estou curtindo cansado do dia inteiro de correria, trabalho. Mas, o que a gente quer ver é a população, assim, contente, feliz, podendo curtir um show nacional. São 16 anos de carreira. Esta não foi a primeira ida na cidade. Por ser do estado, antigamente, o cantor fazia pequenos shows na região. E teve gente que veio de longe pra ver mais de perto o cantor. Na verdade, eu sou lá de Campo Grande, Campo Grosso do Sul. É meu 24º show hoje. Então, sempre que dá, eu vou aos shows pra eles. Já vou pra Salvador, São Paulo, Londrina, Maringá. Então, todo lugar que dá pra mim, eu tô indo. Fãs que chegaram cedo para ficar coladinho na grade. É o amor da minha vida. Eu até estou falando que é o meu marido. Mas, é uma coisa incrível. Eu tô aqui e vou estar aqui pra sempre. Tá vendo ali de pertinho, eu acredito que acelera teu coração, né? Sim, com certeza, né? Com os antigos sucessos e as músicas mais novas, como o Meio Termo, Deus é Muito Bom e Mulher Segura, o cantor animou e relembrou sucessos com Fazenda Rio Grande, o primeiro de cinco dias de festa. Muito bem, shows é o que não vai faltar, não vão faltar por lá, né? Hoje tem Gabriela Rocha, amanhã tem Simone Mendes e a agenda segue até o final de semana.